Toca no Caleri, filho Toca no Caleri, que é gol Toca no Caleri, que é gol Toca no Caleri, que é gol Caleri, Caleri, Caleri Não, 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 filho, toca no Caleri, é gol Toca no Caleri, que 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 é gol Caleri, Caleri, Caleri Não, 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 sim, eu toco do Caleri, é gol Caleri, Caleri, Caleri